Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Warzone, dessa vez pra gente falar sobre o update de meio de temporada da Season 2, né? Como vocês bem sabem, ele ia sair nesta madrugada para o Warzone, saiu na madrugada passada para o Black Ops Cold War e nesse vídeo eu vou tá falando pra vocês todas as principais mudanças que rolaram nesse patch. Antes só de começar, eu quero lembrar a todos que hoje, dia 31, lá na minha live, no período da noite, vai rolar o sorteio do Xbox Series S, que eu tô fazendo para os meus subs, então se você quiser participar, ainda dá tempo, se você virar sub ao longo do dia de hoje ou ao longo da live de hoje, né? O sorteio é à meia-noite, ainda dá pra você participar do sorteio, basta ser sub e você vai tá participando, é só entrar lá no nosso Discord e ver certinho como que faz, boa sorte a todos. Bom, vamos agora falar sobre o update. Eu já tinha passado pra vocês no vídeo de ontem o tamanho do update, né? Ele é relativamente grande em todas as plataformas, é pelo menos 50 GB, mas é porque ele substitui vários arquivos que você já tem instalados e diminui o tamanho deles no final das contas, né? Então por mais que você vá baixar ali 50 e tantos GB, você vai ter ainda uma economia de 10 GB de espaço no seu HD, porque vários arquivos estão sendo substituídos. E a Raven chegou a lançar os patch notes uma hora antes do patch sair, né? Então lá pras 2 da manhã, e eles foram bem decepcionantes, tá? Se você tava esperando aí uma grande mudança nas armas, no meta, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, porque a gente teve apenas uma mudança em balanceamento, que foi na AUG, tá? A magnitude do recoil dela foi aumentada. Eu não parei pra testar, mas pelo que eu já vi agora de madrugada o pessoal comentando no Twitter, aparentemente a mudança não foi das maiores, então a AUG tem sido uma arma bastante popular, né? Principalmente pela facilidade que ela tem de deletar as pessoas de longa distância se você acertar na cabeça, e essa ideia de aumentar o recoil eu acredito que venha justamente de tentar nerfar um pouco esse ponto dela, mas pelo visto ela ainda vai ser uma arma bem forte. E a FAAC, né? A famosa FAMAS ali do Cold War, não foi mexida, não é agora que a gente vai ver uma grande mudança no meta, pelo visto isso vai ficar pro início da Season 3 mesmo, né? O que é bastante triste, porque essa era uma das coisas que o pessoal mais tava aguardando pra esse patch. Além dessas mudanças, eles também citaram duas outras que eu acho interessantes aqui de falar pra vocês nos patch notes. Primeiro, agora é pros coletes, né? Pras armaduras estarem spawnando de forma mais consistente por todo o mapa. Já há alguns meses vinha tendo esse problema de que às vezes você cai numa área, lutei a caixa pra caramba e não vem colete nenhum. Eles finalmente conseguiram arrumar isso, pelo visto, e agora é pra ser uma coisa mais de boa, você não deve ter dificuldades pra encontrar. E pra galera que joga saque, saibam que agora é possível você dropar o seu kit de auto-reanimação pelo inventário rápido, tá? Então se você quiser dropar pra um teammate, aí você vai comprar o seu ou algo do gênero, você pode fazer. Mas, além dessas mudanças que estavam nos patch notes, a gente também teve algumas mudanças que não estavam nos patch notes. E elas envolvem até coisas pro Modern Warfare, veja só você. Vamos continuar no Warzone por enquanto. A principal novidade, digamos assim, é que aquelas máquinas que ficam apontando que a infestação de zumbis está em 5%, né? Existem três no mapa, uma em cada bunker, né? Uma lá no aeroporto, outra lá perto da Hills e outra perto do bunker da base militar. Elas agora funcionam como shops também, mas shops especiais, específicos. Então se você for em qualquer uma dessas três máquinas, você vai ver ali alguns itens que não existem na loja tradicional. Um deles chama-se Bombardeamento e ele requer uma chave pra ser comprado. Temos também o Vant Avançado, né? Que é aquele Vant que vai mostrar todo mundo em tempo real no seu minimap, ele custa 12 mil. E temos ainda o Premonição, que talvez alguns conheçam, outros não. Mas o Premonição nada mais é do que uma espécie de um kill streak, que quando você ativa, ele mostra pra você, no seu minimap, de forma fixa, tá? Até o final da partida. Todos os próximos círculos. Então você sabe exatamente onde a área vai fechar. Esse item até o momento só era possível de se conseguir no Warzone se você fizesse os easter eggs, né? Ou pegasse ali as recompensas daquelas caixas mais especiais. Ou na época que tinha os bunkers, eu acho que podia dropar bem raramente. Então era um item mega, mega, mega raro. E agora ele pode ser comprado por 20 mil de grana. Isso vai mudar bastante, principalmente as partidas de squad do Warzone, eu acho. Vai ter muita gente indo pra esses bunkers tentando pegar esse item, porque, pra quem tá buscando a vitória, é um item extremamente poderoso. Você saber onde vai ser a última safe dá uma vantagem muito grande pra você. Eu tenho um pouco de medo do quanto que isso pode influenciar nas estratégias de muitas partidas. Eu acho que pra um lobby privado, pra um campeonato, pode ser uma coisa que dê um tchan a mais. Mas pra lobby público, eu não sei. Vamos ter que esperar os próximos dias e semanas pra ver como é que o público em geral vai reagir. Essa loja também vende o RCXD, porém, uma outra novidade é que o RCXD também foi colocado nas lojas tradicionais. Ele custa 3 mil, né? Ele é aquele carrinho que você controla, explode e ele solta gás. Agora dá pra comprar ele em qualquer loja ao redor de Verdansk. Mas você deve estar perguntando o que é aquele tal de bombardeamento, que precisa de uma chave pra ser liberado. Pois é. Esse aí é uma espécie de um kill streak, que na hora que você compra, pelo que eu entendi, ele já ativa, tá? Porque eu cheguei a fazer na minha partida, né? Então, como é que você faz pra pegar a chave? Você tem que cair na área que tá tendo zumbis. Atualmente, ainda é a downtown, tá? Não mudou de localização. Eu acredito que vai mudar na quinta-feira agora, né? Amanhã, que tem sido os dias que as localizações de zumbis têm mudado. Tudo indica que vai ser pro estádio agora que eles vão. E aí, uma vez que você mata todos os zumbis daquela área, né? O último vai sempre dropar um cartão especial. Esse cartão vai te permitir abrir a caixa de zumbis que fica ali naquela região. Ao abrir essa caixa, você vai ganhar vários itens. E a partir de agora, ela dropa também um cartão roxo. É esse o cartão que você precisa pra poder ir lá na máquina dos bunkers e comprar esse tal de bombardeamento. Quando você comprar ele, aparentemente, alguns mísseis vão começar a atacar... Não mísseis, né? Umas bombas mesmo. Vão começar a atacar a região onde está acontecendo a infestação zumbi no momento. Então, por agora, é a downtown. Nessa partida que eu tava jogando, eu consegui ativar, mas eu tive que ir lá num bunker na PQP, né? Lá na Military Base. Então, eu não vi as bombas caindo. Mas esse streamer aí que vocês estão vendo de fundo, que é o OP Market, Ele estava streamando de madrugada agora e ele compartilhou esse clipe Onde a gente consegue ver a área ali, a região de downtown sendo atacada pelos mísseis E como vocês podem ver, é uma chuva, é um bombardeamento mesmo É explosão pra tudo quanto é lado Você tem que pegar abrigo o quanto antes e fica por um tempo rolando Então, essa é uma das grandes novidades que chegou com essa atualização Eu me pergunto se, eventualmente, quando mais áreas forem infectadas de uma só vez Se é que isso vai acontecer, né? Já que de momento a infecção só tá se movendo de uma área pra outra Mas se caso duas, três, quatro áreas fiquem infectadas de uma vez Se vão cair bombas em todos os lugares de uma vez ou não Uma outra coisa que eu vi poupando pelo Twitter nessa madrugada Foi essa animação que vocês estão vendo aí de fundo, né? Que aparentemente tem a ver justamente quando o bombardeamento é ativado O estranho é que não aconteceu na minha partida, né? Eu ativei o bombardeamento e não apareceu a mensagem ali embaixo Que vocês estão vendo na tela falando que o sistema de protocolo nível 1 foi ativado E eu também não vi míssel nenhum passando Mas também não teve como porque eu tava ali dentro do bunker Mas aparentemente rola toda essa animação em torno do mapa Antes das bombas começarem a cair lá em Verdansk Uma outra coisa importante pra galera do saque, tá? Eu acho que isso é um bug, eles vão arrumar Mas de momento, se você entra no saque E você vai justamente nessas lojas dos bunkers, né? Essas três lojas possíveis aí Você não tem muita coisa pra comprar lá Mas o que você tem vale muito a pena Basicamente eles disponibilizam um Advanced Wave V, um Vant avançado Por 3 mil O que é muito barato, né? É um custo ridículo Ainda mais pro saque, onde você pega muito mais dinheiro do que o tradicional Vocês tão vendo aí de fundo como é fácil eu comprar vários E ficar soltando o Advanced Wave V sem parar Eu acredito que tá errado isso aí Ou não era pro item tá lá Ou era pra ele custar no mínimo 30 mil Que ainda seria barato, sinceramente Porque quem joga saque tá ligado, né? Os itens custam bem mais caro lá do que no Battle Royale tradicional É geralmente em torno desse preço mesmo Então o Advanced Wave V devia custar ali perto da casa dos 100 mil, acredito eu Então não sei se eles vão mudar isso ou não Pode ser que mudem o quanto antes Porque é uma parada que vai acabar deixando o saque meio quebrado Outra informação importante é que nos patch notes eles diziam que a sniper nova As RG 20mm chegaria com essa atualização Não chegou, ok? Então se você entra lá no game e não tem como ainda liberar essa sniper Ela deve chegar na semana que vem Porque a Treyarch já confirmou que é quando ela vai chegar pro Black Ops Cold War, né? Ela é uma arma de lá Então eu acredito que pro Warzone libere nessa mesma época, nesse mesmo dia No entanto, o que chegou para o Modern Warfare são três novos mapas Pois é, pasmem, a Kill House 24-7 foi finalmente adicionada ao game, né? Que o House é uma área que existe inclusive dentro do Warzone, né? Do mapa de Warzone de Verdansk ali na base militar E é um mapa clássico do Call of Duty 4 Um dos menores mapas da história Vocês estão vendo aí de fundo eu fazendo um mini-tour Ela está disponível neste exato momento Em uma playlist 24-7 no Modern Warfare, no multiplayer Então você pode ir lá, jogar e se divertir É um mapa que vai ser bem semelhante a Shoot House Vai ser bem semelhante a Nucketown, a Shipment, né? É um mapa nessa mesma vibe, ele é bem minúsculo E se vocês jogaram a versão original Talvez vocês percebam que ela está um pouquinho mais larga, né? Eles deram uma leve aumentada nas áreas Para ela ficar um pouco menos caótica E também mudaram algumas coisas, né? Principalmente nos fundos do spawn As laterais têm uma proteção Para quando você nascer você ter um cover E eles também tiraram aquela torre central Que dava para o pessoal subir E ficar camperando bem no meio do mapa Então deram umas melhoradas Mas ainda assim vai ser um mapa extremamente frenético Só que além dela Também chegou a Air Base e a Drainage Como mapas aparentemente por enquanto Disponíveis apenas via partida privada Eu não sei se esses mapas entraram na rotação Air Base é o mapa que vocês estão vendo aí agora Esse acredito eu que é o mapa 6x6, né? Pelo tamanho dele dá para acreditar que ele vai ser um mapa para esse modo Talvez até para um 10v10, mas eu acho que ele tem mais cara de 6x6 Já está completo, como vocês podem ver Não parece ser um mapa muito complexo Nem nada do tipo Bem simplesão Parece até ser um mapa bom, né? Tem que jogar para ter certeza Mas aí já está dando para vocês terem uma ideia E o Drainage Seria um mapa ali para o 2v2, né? Para o Gunfight Aqui o House deve funcionar como mapa de Gunfight também, né? O tamanho dela permite Mas esses três mapas já estão no MW Eles não avisaram nada Só colocaram E antes que você pergunte se as armas novas chegaram para o MW Ainda não, né? A Scorpion lá que tinha vazado a SMG Ainda não chegou E muito menos a LMG Ambas tinham aparecido no chão de Verdansky no início da Season 2 Eles já retiraram, certo? E elas ainda não estão liberáveis Através de Challenges in Game Nem nada do gênero Vale lembrar que esses mapas que acabaram de chegar Já tinham vazado nos arquivos do jogo Junto com essas armas E junto com o Soap, né? Então isso tudo seria meio que um pacotão De Season 7 Tal Season 7 que nunca chegou para a gente Mas enfim De momento é isso, tá? Essas são todas as novidades Que eu consegui compilar para vocês agora de madrugada Estou gravando isso É quase 5 da manhã O patch acabou de sair Pode ser que tenha alguns outros segredos Algumas outras novidades E se tiver algo relevante Eu trago para vocês Posteriormente em outro vídeo Não se esqueçam então Hoje na minha live Começa às 9h, 9h30 da noite Teremos o sorteio do Xbox Series S O sorteio é à meia-noite Se você virar sub E você ainda tem tempo de participar E no mês de abril Vai ter um outro sorteio De outra parada bem da hora Que eu vou revelar em breve para vocês Então se de repente você tem um Prime sobrando Ou algo assim Dá uma passada lá Vai ser bastante bem-vindo Eu vou então ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o mais Tchau 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 Tchau